Quando a erva cresceu, o joio apareceu, só que o joio ele é muito parecido com o trigo, cara, é muito parecido, é idêntico ao trigo, a única diferença do joio para o trigo é o que tem dentro, porque o que tem fora é igual, é muito parecido, a aparência deles são muito semelhantes. E o texto está dizendo aqui, Jesus está falando que quando a erva cresce, frutifica, tanto o joio como também o trigo aparecem, e você precisa entender isso, porque tanto o joio como também o trigo, eles vão aparecer, o joio também aparece. Porque tem gente que está falando, ah, mas o joio está cantando, ah, mas o fulano prega, ah, mas o fulano está tocando, o joio também aparece. Ah, mas o fulano profetiza, o joio também aparece. Ah, mas o fulano vem na minha vida, fala um monte de coisa, o joio também aparece. Ah, mas ele, não, ele é diferente, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, o joio também aparece. Tanto o joio quanto o trigo, os dois aparecem. É Jesus que está falando que quando a erva cresce e frutifica, o joio aparentemente fica igual o trigo. O joio aparece, então o joio canta, o joio prega, o joio ora, o joio profetiza. Por quê? Porque é igual o trigo. O joio vai para a igreja, o joio vai para o culto, o joio vai para o ensaio, o joio participa. É igual o trigo. O joio, ele aparece, mas só o trigo permanece. Eu repito isso, o joio aparece, mas só o trigo permanece. Qual é a diferença do joio por trigo? Primeiro, o que tem dentro. Segundo, o trigo permanece. O joio não fica. Diz a história que, para a separação do joio e do trigo, em muitas ocasiões, jogava-se tanto o joio e o trigo para cima, e quando o vento soprava, levava o joio. E o trigo ficava. Porque dentro do trigo tem frutos. Aí o vento sopra. E quando o vento sopra, separa o joio do trigo. Porque o joio não suporta os ventos. Mas o trigo permanece. O joio vai aparecer. Mas o que vai separar o joio do trigo são os ventos. Os ventos mostram quem é joio e os ventos mostram quem é trigo. O que tem dentro do joio, revela aquilo que ele é. Se você pegar um joio e fizer assim, você vai ver que não vai ter nada. Se você pegar o trigo e fizer assim, você vai ver que dentro dele tem os frutos. O que me diferencia para outras pessoas não é a forma como eu prego, não é a maneira que eu canto, não é a maneira como eu toco, não é a forma como eu falo. O que me diferencia é aquilo que eu carrego. A essência que eu tenho, que me traz peso, é em permanecer. Por que eu não paro diante de vento? Por que eu não paro diante de luta? Por que eu não desvio por causa de anteproblemas? É porque eu sou muito bom? É porque aquilo que eu carrego dentro de mim, me dá peso para permanecer. O problema do joio é que ele tem aparência. Mas ele não tem essência. O problema do joio é que ele tem aparência. Mas ele não tem fruto. E como ele não carrega dentro dele o fruto, ele não permanece. Ele é igualzinho o trigo. Você olha por fora, é a mesma coisa. Mas por dentro, ele é vazio. Não tem nada. Você entende isso aqui? Então algumas coisas vão ser reveladas na sua vida por esses dias. Porque Deus vai mostrar quem é joio e Deus vai mostrar quem é trigo. E você vai ver que aquilo que é trigo vai permanecer. E aquilo que é joio vai embora. E quando Deus soprar o vento, não se preocupa não. O vento só vai vir para separar do joio e do trigo. O vento só vai vir para mostrar quem era vazio e quem tinha fruto dentro dele. O vento só vai vir para mostrar a verdadeira essência que ele tinha. Porque por fora, parece ser crente, parece ser profeta, parece ser homem de Deus. Parece tanta coisa. Aí vem o vento. Porque o vento vai revelar. Será que ele tem estrutura para permanecer? O joio vai fazer tudo o que o trigo pode fazer. Mas ele não suporta tudo o que o trigo pode suportar. O joio não tem estrutura para permanecer. O joio não tem fruto para permanecer. O joio não fica. Aí o vento sopra. E quando os ventos começam a soprar, eles revelam para nós. As pessoas que a gente pensava que era trigo. E na verdade eram joio. Pessoas que tinham sido plantadas pelo inimigo para isso. Para quê? Só para nos desvirtuar do propósito. Mas a importância de existir o joio é que às vezes você, sendo trigo, você aprende a viver como trigo. E a reprovar a atitude de um joio. Às vezes é necessário ter o joio. Porque as atitudes de joio te ensinam a ser trigo. Você fala, opa, tem alguma coisa errada. Está tudo muito parecido, mas alguma coisa ali está desvinculando. Ele está declinando para o outro lado. Tem alguma coisa errada. Não me engana mais. Por quê? Porque eu sou trigo. E quem é trigo carrega dentro de si uma essência. Carrega dentro de si algo diferente. Então o joio tem a mesma aparência de trigo e a diferença dele é o que ele carrega por dentro. Você vai viver num mundo onde você vai ser influenciado por muita coisa que você vê do lado de fora. Mas o que vai fazer a diferença não é o que você vê do lado de fora. O que vai fazer a diferença é o que se tem do lado de dentro. Por isso que Jesus falou algo interessante. E ele disse que a árvore é conhecida como? Jesus falou que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Você não conhece o tipo de árvore da forma como ela canta, a maneira como ela prega, se ela é pastor, se ela está no altar, se ela sabe... Não. Isso aí não identifica o tipo de árvore que ela é. O que revela o tipo de árvore que ela é são os seus frutos. Veja os frutos. Os frutos vão dizer se é trigo ou se é joio. Perceba os frutos. O tipo de vida que tem, o tipo de vida que levou, o tipo de vida que carrega. E veja o que permaneceu. Por quê? Porque o trigo permanece.